DJ Tiaguinho Top DJ Tiaguinho Top Cheguei! É hora do show, DJ! DJ! Miki tá soltando, bota a mãozinha pra cima! Parabéns, viajão! Parabéns, lendário! Minha nave do som vai chegando! Rubi! Joga! Tiaguinho! Apertem os cintos, minha tripulação. Agora, o comando da nave do som é com ele! DJ Tiaguinho Top Quem é do Flamengo, bota a mãozinha pra cima aí! Só quem é do Megão! Cadê a galera do Corinthians? Só quem é do Pai Sandu, dá uma vaia no Clube do Reino aí! E quem é do Leão faz barulho! Rubi! Cadê a galera do Pai Sandu? Tem alguém do Pai Sandu aí? Tem alguém do Pai Sandu aí? Tem alguém do Pai Sandu aí? Só a galera do Pai Sandu, bota a mãozinha pra cima! Sai do chão, sai do chão, a torcida do papão! Sai do chão, sai do chão, a torcida do papão! Sai do chão, sai do chão, a torcida do papão! Pai Sandu, Pai Sandu, Pai Sandu! Quem é do Pai Sandu, dá uma vaia no Clube do Reino aí! Sai do chão, sai do chão, a torcida do papão! Sai do chão, sai do chão, a torcida do papão! Tiago B, a nafe do som! Chegou! Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o Pai Sandu! Minha galera do Leão! Tem alguém, tem alguém, tem alguém, tem alguém do Leão aí? Tem alguém do Leão aí? Quem é do Clube do Reino, faz barulho aí! O consagrado, o consagrado! DJ Tiaguinho! O homem da nave chegou! Parabéns, viajão! Rubi! Quem não tem hora pra chegar em casa! É a volta da nave do som! Quem é que tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí! Só quem tá com dinheiro, bota a mãozinha pra cima! Me faz a pedra do Rubi! Faz a pedra! Cura! Obrigado, meu parceiro Leandro! Os mascarados também, tá aqui do lado ladinho! Valeu! Toda a família Corona Show também tá ali! Maluquinho Show! Joga a mão pra cima e faz a pedra do Rubi! Esse Rubi é... Come on! Tiaguinho Doro! A nave do som! Tudo isso foi feito pra você! Joga a mão pra cima e faz a pedra do Rubi! Eu quero luzes aí, Marcelinho e o Ricardo! Bora tocar minha nave do jeito que tem que ser! Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que vou... Aquela mulher que não depende de homem pra nada E elas vão cantar essa aqui pro Top do Pará! O nome é foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sou Quero ver, viajou! Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não Estando perto Saber ir embora também é prova de amor Quem não tem hora pra chegar em casa? Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar E faz amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro E faz amor contigo no banco de trás do carro Joga a mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Joga a mãozinha pra cima e dita Joga, joga, joga Eu tenho mais uma aqui E aí, potinho! Difícil ouvir A voz do coração Se eu sinto que quem está quase certo é a razão Então, em meio a desse... Canta aí! Vou voltar de fundo De um até dez O primeiro E vou esperar Que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou esperar Joga a mão pra cima e faz a pedra do Rubi Joga a mão pra cima e faz a pedra do Rubi Jogos! A nave dançou o Rubi Bora, potinho! Eu vou dizer qual a melhor aparelhagem Superreleção Esse som é uma viagem Então vou dizer qual a melhor aparelhagem Superreleção Esse som é uma viagem Se tu tem memória Vai lembrar dessa história O som que arrasta o povo em Jotê Não ele é foda Se tu tem memória Vai lembrar... Obrigado a todo mundo presente As equipes, os fã-clubes hoje Super Lutão da Viajou! Aniversário, pai, da Viajou! Obrigado, meu parceiro Maluguinho Show também tá aqui do nosso ladinho Valeu, Maluguinho! Joga a mão pra cima e vem curtir com essa galera Foi o bar da Thelma e o Renato é fera O som digital, ele é todo original Quem odeia o quanto? Ei! 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 E agora, Portinho! Agora você vai entrar na minha nave Tá uma porta na cidade Então vamos viajar Obrigado, Camila! E o cara de pombo também Da segunda da discórdia Tá aqui na nave! Sucesso de novo Dá-lhe essa lagarda Dá-lhe uma pedrada Esse é o Rubi Junto com a Itaibaba Dá-lhe a picada Os primos da Itaibaba Também estão aqui do ladinho Valeu pelo carinho Desde ontem, curtindo a nave Valeu! Nem dos mascarados também tá aqui! Maluguinho show! Agora eu vou pensar Só no caqueado pra lá E pra cá Mãe, menina Se liga na parada O Rubi que tá tocando Eu vou tomando Itaibaba Nem de longe Tá ali, meu irmão! Só no caqueado Pra lá E pra cá Com você eu quero viajar Faz a pena! Muito além das estrelas e do mar Diz aí, Tiaguinho! Pega minha mão Me sinto segura Deixa eu te abraçar Quando estamos juntos Tu és o meu lar Puxa lá, Tiago Também tá ali, velho! Só sei que eu sou louca por ti A nave A nave do sol Já tem Já tem De mim Fique tranquila Ele já tá na sua Você Obrigado, meu parceiro Júnior Júnior da hamburgueria Lá do pop Tá aqui, vai Calma, colega Não é isso que eu sei Venha comigo Vamos pro J6 Vamos conversar E esclarecer Esse... Essa do tempo Do meu parceiro O que você fez contigo Comigo vai fazer pior Eu fico com sua amizade É melhor Deixa esse cara pra lá Como é que não... Rubi é Rubi Nossa Corona show Rua Rua Salve Todo mundo tá aqui na área Valé O campeão DJ's Alex e Nandinho Eles são pura sensação Vou pro JC O campeão DJ's Alex e Nandinho É ser amado Estremece tudo aí, do meu Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Amor Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amagam Na sala No chão me deito Minha cabeça não para Solidão me ampara Tá querendo Brincar Comigo Sai da pedra Rindo da minha cara Obrigado o parceiro Fabrício Unso Tá aí, meu irmão Eu não vou O meu parceiro Marcos Madeirino Já que melhor Aceitar Suas Inovações E doido Me provocou Tudo mudou Se prepara É chumbo trocar Então diz Bom Tiaguinho Como é que é a parada? Porque eu mereço Um recomeço Tenho direito Direto pro canal YouTube Música Música Patinhas Fechado Madeirino O recomeço Quero fazer Tudo que eu sempre quis Diz a ele Porque eu mereço Amar e ser feliz Se quem tá solteiro Jogue a mão pra cima aí Só quem tá solteiro Bate na palma da mão Eu vou no rei Vocês vão no ro Ei 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 Faz a pedra do rubi Faz a pedra do rubi Faz a pedra do rubi Faz a pedra Quem não tem história É apagado da memória E a nave do som Agora está de volta Virou Novo rubi O aniversário da viajou O encontro das pedras E a nave já começando o show Sim, bora, bora E vem com aquele rebolado Vem dançando no embalo Vem curtir a noite inteira E vem chegando com aquele chameguinho Vem dançando de manzinho Já chegou o Tiaguinho Agora a noite vai ficar muito completa Porque eles estão chegando Pra agitar a sua festa Marcelinho E Ricardo Movimento a nave aí Movimento o cenário Eu te juro não deu Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Miguinho sabe solta a voz Você me feriu Não acabou não Minha nave Acabou Manda Rister Manda Rister Direto pro canal na Alemanha Marcos Madeirino Já que é a porta da nave do som Registrando tudo E eu queria que todo mundo Colocasse a mãozinha pra cima aí Pra gente filmar Bota a mãozinha pra cima Me faz a pedra Faz a pedra do Rubio aí Bota a mãozinha pra cima Me faz a pedra Faz a pedra Faz a pedra Faz a pedra Faz Faz a pedra Segue a sua estrada Meu Deus Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Vocês querem, né? Vem DJ Tiaguinho Top Obrigado, meu parceiro Prende aí o piloto Resposta Pega o agente do clima Bom refrigeração Tá a porta da nave A nave do som Rubi, a nave do som Tudo que passou Que pena, amor Que tudo acabou Fabrício Urso Mas fico aqui pensando em nós dois Vem nos momentos Vem nos momentos Que eu nunca esqueço Há um som Do curvição Com o DJ Juninho Consagrado Sem nome Telefone Da minha agenda Eu apaguei Tô na piscina Minha lista Agora não tem mais ninguém Bora, minha nave do som Sobrevoa Ele ama tanto tempo E fica sem legal Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez Não vem Se pegar no centro Deixa logo registrar a presença De parceiro Amigo pastor Tchê É o blast Tchê dos fogos O tempo aí da Hot Valley Hoje tá aqui com a gente Moura Tchê Hoje ele tá na nave Mano Sou aquela mulher Que não depende de homem Pra nada Explode viajou Uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peça O homem da nave chegou 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 Estopa das Produções E a verdade Eu olhava para ela E ela não me via Falava o tempo todo dela E ela não sabia Pesquisei seu endereço Flores eu mandei Um cartão anônimo Escrito Te amei No dia seguinte Quis me aproximar Peguei o ônibus Que ela iria pegar Você está bem Ela embarcou E com olhar a paz Vai Tombe Era você A menina dos meus olhos Que eu me apaixonei A menina que as flores E o cartão eu mandei Pra anunciar que era Vaga mesmo Sem saber Admirava muito antes de Obrigado os primos Jaipec e Tombim É Tombe Estou aqui do ladinho Todos sem falar E aí maluquinhos Até que um dia A nave chegou O ônibus aconteceu As nossas vidas Se encontraram Obrigado Passam as horas Os minutos Não consigo te esquecer O frio me faz lembrar De quando vim Poga Se o sonho era tão lindo Ter você em cima de mim Não sei por que acabou Por que tudo cheio Diz pro Tiaguinho Agora vai Você dizia Que era só paixão Mas juro que era amor Decidi televisão Você dizia Que era só paixão Mas juro que era amor Tope do Pará Tope do Pará Você pede o meu amor E o que fazer não sei Tão menina Quando eu conheci Você Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Cadê as mulheres solteiras? Solta a voz aí agora! Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina os desagresceu Diz aí, diz aí, diz aí Eu vou pra alguém Se eu olhar pra lua Efeitos de paz O meu patrão Corona Também tá ali Eu vou pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paz Efeitos de paz Volta o táxi Lá de salva a terra Verbo Isso foi impossível Essa aqui Eu vou revelar Eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não estou Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Só quem vai tomar todas Hoje aqui na Via Show Aí, meu irmão Chega de me entregar A quem Não merece nem mais O meu sorriso E hoje é aniversário da Nauzinha Daqui a Lujubi Eu amei Mas não tive O mesmo amor que eu te dei Tô, tô, tô na área, velho Vou sair por aí, andar Vou ritar Quem não é de ninguém Solta a mão Vocês querem rock, né? Toma! Estou dividido Desde que ela voltou Obrigado, Lucas Jotamiris O Bruno Daís Vida Louca Tô, tô Difícil Essa banda DJ Lady Lord Esse é da nave do tempo A nave do sol Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Você está bem Você está no som do Pará A nave do sol O que eu sinto Também está aqui Um abraço Também está aqui Um abraço Bora pra cima Porque aniversário Da viajou Lindário E a nave Juntinho Tudo isso Top do Pará Top do Pará Novo Rubi Novo Rubi A emoção de estar com vocês Há mais de meio século Em primeiro lugar Vem do lugar Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Hoje eu levantei da cama Tomei meu café De um beijo nas crianças Eu comprei sabor Tudo isso foi de graça Tudo que é de Deus Coisas boas são de graça Maravilhoso A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz não Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O retinho das crianças E o bote da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé Atenção produção aí Do lendário Preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O retinho das crianças E o bote da mulher DJ Tiaguinho Top DJ Tiaguinho Top Chega! É hora do show DJ DJ E quem tá soltando Bota a mãozinha pra cima Parabéns viajão Parabéns comentário Minha nave do som vai chegando Rubi Tiaguinho Apertem nos cintos Minha tripulação Agora O comando da nave do som É com ele DJ Tiaguinho Tiaguinho Top Quem é do Flamengo Bota a mãozinha pra cima Só quem é do Megão Cadê a galera do Corinthians Só quem é do Pai Sandu Dá uma vaia no Clube do Reino E quem é do Leão E quem é do Leão Faz barulho Rubi Cadê a galera do Pai Sandu Tem alguém do Pai Sandu Tem alguém do Pai Sandu Tem alguém do Pai Sandu Melhor do Brasil Anda pra tocar Tem alguém do Pai Sandu Tem alguém do Pai Sandu Só quem é do Pai Sandu Bota a mãozinha pra cima Sai do chão Sai do chão A torcida do patrão Sai do chão Sai do chão A torcida do patrão Sai do chão Sai do chão A torcida do patrão Pai Sandu Pai Sandu Pai Sandu Quem é do Pai Sandu Dá uma vaia no Clube do Reino Aí Sai do chão Sai do chão A torcida do patrão Sai do chão Sai do chão A torcida do patrão Sai do chão Sai do chão A torcida do patrão Tiago B A nave do som Chegou Chegou Se você acha que já ouviu tudo Isto é só o Minha galera do Leão Tem alguém Tem alguém Tem alguém do Leão aí Tem alguém do Leão aí Tem alguém do Leão aí Quem é do Clube do Reino Faz barulho aí O consagrado O consagrado DJ Tiaguinho O homem da nave chegou Chegou Parabéns viajão Parabéns viajão Rumbi Quem não tem hora pra chegar em casa DJ É a volta da nave do som Toga Quem é que tá solteiro Bota a mãozinha pra cima Só quem tá com dinheiro Bota a mãozinha pra cima Me faz a pedra do Rubi Faz a pedra Pura Obrigado meu parceiro Ney Dos mascarados Também Tá aqui do lado Valeu Toda a família Corona Show Também tá ali Maluquinho show Rubi é ponte Rubi, a nave do som Joga a mão pra cima E faz a pedra do Rubi Esse Rubi é Tiaguinho Tó A nave do som Tudo isso foi feito pra você Chega a mão pra cima Bora movimentar o cenário Luzes Eu quero luzes aí Marcelinho e o Ricardo Bora tocar minha nave do jeito que tem que ser Aquela mulher que não depende de homem pra nada E elas vão cantar essa aqui pro Top do Pará Quero ver viajar Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é prova de amor Quem não tem hora pra chegar em casa Mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar E faz o amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Disputiaguinho Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga Eu tenho mais uma aqui E aí potinho Canta aí O primeiro E vou esperar De mim ter motivos Pra que eu possa aceitar E vou esperar Joga a mãozinha Joga a mãozinha E faz a pedra do rubi Joga a mãozinha E faz a pedra do rubi Joga A nave dançou Rubi Bora potinho Eu vou dizer qual a melhor aparelhagem Superrelição Esse som é uma viagem Então vou dizer qual a melhor aparelhagem Superrelição Esse som é uma viagem Se tu tem memória Vai lembrar dessa história O som que arrasta o povo Inotê não é de foda Se tu tem memória Vai lembrar Obrigado todo mundo presente As equipes Os fãs clubes hoje Superlotando a Via Show Aniversário pai Da Via Show Obrigado meu parceiro O Maluguinho Show Também tá aqui do nosso ladinho Valeu Maluguinho Joga a mão pra cima E vim pro Chico Essa galera Foi o Barca, Thelma E o Renato é fera Joga a mão pra cima E vim pro Chico Essa galera Foi o Barca, Thelma E o Renato é fera O som digital Ele é todo original Quem odeia o quanto Vem Voo 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 Conta Quero ouvir mais uma vez Voo Na cama Te amo a roupa toda Quem não tem história É apagado da memória E a Nap do som Agora tá de volta Vc Vó Prepare-se para o voo mais completo No Rubi, a nave do sol E agora, Portinho? Agora você vai entrar na minha nave Está uma porta na cidade, então vamos viajar Obrigado, Camila! E o cara de pombo também da segunda da Discord Está aqui na nave! Sucesso de novo, dá-lhe essa lagada Dá-lhe uma pedrada Esse é o Rubi junto com a Ité e Barba Obrigado, os primos Jai-Tec também Estão aqui do ladinho, valeu pelo carinho Desde ontem, curtindo a nave Nem dos mascarados também está aqui Quando eu vou tomando Ita e Barba Maluquinho show! Mãe, menina, se liga na parada O Rubi que está tocando Eu vou tomando Ita e Barba Nem de lorde está ali, meu irmão! Quando eu vou pensar, só no cackeado Para lá e para cá Quando eu sei, eu quero viajar Faz a pena! Muito além das estrelas e do mar Diz aí, Tiaguinho! Pega minha mão, me sinto segura Deixa eu te abraçar Quando estamos juntos Tu és o meu lar Puxa lá, Tiago também está ali, velho! Eu sei que eu sou louca por ti A nave, a nave do sol Já tem, já tem, já tem Já tem, já tem Fique com ele Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Fique tranquila Ele já está na sua Você quer que você Obrigado, meu parceiro Júnior Júnior da Borgaria Lá do Pop está aqui, velho! Calma colega, não é isso que eu sei Venha comigo Vamos pro JC Vamos conversar E esclarecer Esse... Essa do o tempo do meu parceiro J Se você estiver contigo Comigo vai fazer pior Eu fico com sua amizade É melhor Deixa esse cara pra lá Como é que não... Rubi é Rubi Nossa Corona show Wow, saúde Todo mundo tá aqui na área O campeão DJs Alex e Nandinho Eles são pura sensação Vou pro JC O campeão DJs Alex e Nandinho É ser amado Estremece tudo aí, Domba! Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Só o amor Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Na sala No chão me deito Minha cabeça não para Solidão me ampara Tá querendo Brincar comigo Sai da pedra Rindo da minha cara Obrigado, meu parceiro Fabrício Unso Tá aí, meu irmão! Eu não vou O meu parceiro Marcos Madeirino Já que melhor Aceitar suas insinuações E doido! Me provocou Tudo mudou Se prepara É chumbo tocar Então diz para o Tiaguinho Como é que é a parada? Porque eu mereço Um recomeço Tenho o direito Direto pro canal YouTube Músicas Patinhas Fechado O recomeço Quero fazer Tudo que eu sempre quis Diz a ele Porque eu mereço Amar e ser feliz Se quem tá solteiro Jogue a mão pra cima aí Só quem tá solteiro Bate na palma da mão Eu vou no rei Vocês vão no roi Faz a pedra do rubi Faz a pedra do rubi Faz a pedra do rubi Faz a pedra Quem não tem história É apagado da memória E a nave do som Agora está de volta Virou Novo rubi O aniversário da viajou O encontro das pedras E a nave já começando o show Sim, bora, bora E vem com aquele rebolado Vem dançando no embalo Vem curtir a noite inteira E vem chegando Com aquele chameguinho Vem dançando de manzinha Já chegou o Tiaguinho Agora a noite vai ficar Muito completa Porque eles estão chegando Pra ajudar a sua festa Marcelinho E Ricardo Movimento a nave aí Vou vivendo o cenário Eu te juro não deu Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Vem quem sabe Solta a voz Você me feriu Você me feriu Não acabou não Minha nave Acabou Manda Rister Manda Rister Direto pro canal Na Alemanha Marcos Madeirino Já que é a porta Da nave do som Registrando tudo E eu queria que todo mundo Colocasse a mãozinha Pra cima aí Pra gente filmar Bota a mãozinha Pra cima e faz a pedra 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 Vem DJ Tiaguinho Top Obrigado meu parceiro Prende aí o piloto responsa, pega o agente do clima, boa refrigeração da porta da nave A nave do som A nave do som Tudo que passou Que pena amor Que tudo acabou Fabrício Urso Mas fico aqui pensando em nós dois E nos momentos que eu nunca esqueço Ao som do Curvissom Com DJ Juninho Consagrado Sem nome, telefone Da minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém Bora minha nave do som, sobrevoa Não tem mais E me ama tanto tempo e fica sem legal Me se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez Não vem se pegar no centro Deixa logo registrar a presença do meu parceiro Amigo É o Blastatier É o Blastatier dos fogos O tempo aí da Hot Valley Hoje tá aqui com a gente Vá Tier Hoje ele tá na nave Só aquela mulher que não depende de homem pra nada Explode, viajou! Uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peça O Homem da Nave chegou Estopa das Produções Você está bem Ela embarcou E com o olhar a paz Vai, Tombe! A minha melhor Era você A menina dos meus olhos Que eu me apaixonei A menina que as flores E o cartão eu mantei Pra anunciar que era Vaga mesmo sem saber Admirada muito antes de Obrigado os primos Jai-Tec e Tombim É Tombim Estou aqui do ladinho Todos sem falar E aí, maluquinha Se te conhecer Você vivia vagar Os meus corões Os meus pensamentos Até que um dia A nave chegou Onde você aconteceu As nossas vidas Se encontraram Obrigado São as horas Os minutos Não consigo te esquecer O frio me faz lembrar De quando vim Pogar! O sonho era tão lindo Ter você em cima de mim Não sei porque acabou Porque tudo cheio Diz pro Tiaguinho Agora vai! Você dizia Que era só paixão Mas juro que era amor Diz de televisão Você dizia Que era só paixão Mas juro que era amor Diz de televisão Você pede o meu amor E o que fazer não sei Então menina Quando eu conheci Você Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Cadê as mulheres solteiras? Solta a voz aí agora! Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina os desagresceu Diz aí, diz aí, diz aí Eu vou pra alguém Se eu olhar pra lua Efeitos de paixão Efeitos de paixão De adolescência O meu patrão Corona Também tá ali, meu E a lua Vejo o seu roto Efeitos de paixão Valeu, tu? Em mototáxi De frango Lá de salva a terra Verbo Impossível Essa aqui, ó Eu vou revelar Eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer Não estou Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Só quem vai tomar todas Hoje aqui na Via Show Aí, meu irmão Chega de me entregar A quem Não merece nem mais O meu sorriso E hoje é aniversário da Nauzinha Daqui a Lujubi Eu amei Mas não tive O mesmo amor que eu te dei Tô, tô, tô na área, velho Vou sair por aí, andar Vou ritar Quem não é de ninguém Solta a mão Cês querem rock, né? Toma! Toma! Bora, Viajou! Estou dividido Desde que ela voltou Obrigado, Lucas Antônio, Bruno Daís Vida Louca Tô Difícil A Samanta DJ Lady Lorde Esse é da nave do tempo, velho A nave do sol Você está bem Você está no som do Pará A nave do sol O que eu sinto por si É um dedo Obrigado por ser o Carlos A ele, o seu grande amor Jéssica Camila Benefides, né? Obrigado pelo carinho Todo casal das fronteiras Estão aqui Um abraço, mano! Vem DJ Tiaguinho E eu não quero mais você Pare um pouco e pense mais A vida está linda pra nós dois E eu faço pra você E que eu não quero mais você Também tá aqui Um abraço, mano! Bora pra cima Boca aniversário da Viajou! Limpário E a nave juntinho Tudo isso Top do Pará Novo Rubi Novo Rubi A emoção de estar com vocês Há mais de meio século Em primeiro lugar Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Tomei um beijo nas crianças Eu comprei sabor Tudo isso foi de graça, irmão Tudo que é de Deus Coisas boas são de graça, irmão Que maravilhoso, né, Botinho? A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de muito Dinheiro pra comprar um mer O coletinho das crianças E o mod da mulher O resto é só fé Só fé, só fé O resto é só fé, só fé Atenção produção aí do lendário Preciso de muito dinheiro Pra comprar um mer O coletinho das crianças E o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É o crelo Lavei meu rosto Nas águas sagradas da vida Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa pureria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café E um beijo nas crianças, coisa que a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças E o resto, Tiaguinho! O resto é só pé, só pé, só pé Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar o céu Luciano, Cristiano aí num palco, mano Vou sair, vou atrás, me amo De graça eu pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar o céu Fala Viajão, só começando as emoções E alegria pra que a galera chegar juntinho hoje Aniversário da Viajão e o Encontro das Pedras De graça eu pagando Oh, vou te esquecer Olha meu patrão, Diogão Nádio Gurunçá também tá aí, J Não vou te esquecer de graça ou pagando Quantas vezes menti, sei que estava errado Pedi pra não te ver chorar Na nave do som Não adiantou, não sente-se iludir Querer manter a relação Bora dançar, bora dançar, meu irmão Hoje entendo que nasci Pra viver sem ter você O Tiocão tá no escurinho, tá nem vendo Falou, Tiocão! Manda abraço lá pra galera, Tico, dançar, bora Hoje me libertei Foi um pouco dessa vida Tudo tem um ponto final Fique com alguém Eu sigo meu caminho Obrigado, Doutor! Já na área, o presidente das equipes do Rubi! Hoje entendo que Hoje bem light, viu, maluquinho! Pra viver sem ter você Só na mão Não vou mais Te amar Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Voltei Foi a seta da tua longa estrada E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim De Lúcio Vai do Nova Dimensão Também tá na área Vai no meu carinho Lucas Biritel Também Camila Tá todo mundo aqui no Rubi! Rubi A nave A nave do som Bora, Tiaguinho! E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Junho Morgue Lá no Pop também tá aí Um abraço, viu, moro? Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Nessa vida tudo passa Pra mim Então toca, meu top do Pará! Sei tudo vai e passa E eu vou te esquecer A nave O tempo vai e prova Que foi você Quem perdeu Um grande amor A nave do som Rubi Vou te levar Pra cama Gata Vou te deixar Toda lua Vou te lamber Vou te morder E você, pai! Você vai ficar Tezuda Vou te abraçar Vou te beijar Vou te deixar Nas nuvens O homem Como é que é? Diz aí! Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu O coroner Meu Deus! Quem é o gostosão daqui? Meu parceiro Adiel Tá aí dos primos Jai Tech Tá aqui do ladinho Desde ontem com a gente Valeu! A verdade é de sexta-feira Os primos Jai Tech Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Você falou que vai voltar Faz a pedra! Volta logo Diz aí! Eu ando tão sofrido Você falou que vai voltar Bebe com o Valério Mototáxi lá de Salva Terra Tá aqui com a gente Valeu! Falou minha XK! A original tá aí Meu irmão Pressionando tudo Eu ando tão sofrido O Mau Mau já tá na área Diz aí! Eu tenho tanto carinho Rubi A nave do som Amor Amor amado Fabrício Urso A nave do som Amor Eu vou esperar Obrigado, meu grande amigo A Camila tá aí com a gente A Kátia também Credito Benfica no Morini Tá aqui na nave Rubi Oi Volta, vem me ver Vem tirar de mim Este gosto Equipe Corona Show Obrigado DJ Vivo Boy Também tá aí com a gente E a Marinha Eduarda Todo mundo tá aqui na nave Valeu! O gosto de quem vê Sem você Sem você Jaguinho Toca aí Eu faço a pedra do rubi Faz a pedra do rubi Eu faço a pedra do rubi Vou acolhendo a noite inteira Te dar um abraço Se o Marcelo Me cair na brincadeira E não me quebra do compasso Vem cá que eu faço Um novo passo A coxa de intubir Obrigado meu parceiro Tiago O chará Tiago Tá aqui Desceu na garra O homem das fugas O bambolê Fez o treu com o brilha Ficou com o boneco doido Entrou na bagaceira Com uma caixa Rubi O Tiaguinho O acolchadinho é diferente Vai pra trás e vai pra frente Desce e sobe na pressão Então Pra começar na viajou Eu sei que não Mas o acolchadinho Me arrasou pra multidão A nave do som Vai Tiaguinho Toca aí O homem da nave Tua luz Tua cor Brilha mais que o som Os teus olhos São fora os que brilham do mar Se eu puder se achar Um fotinho Um fotinho Um fotinho Um fotinho Mas eu não posso De tolo o meu coração De por você Lucas Beridel Registrando tudo Por que sim Também Rubi Desplendo o céu Desplendo o mar Só pra te encontrar Nesse momento Tão perfeito Por favor Não vá Não te amar Meu anjo lindo Volte Fique aqui Perto de mim Sobrevoa A minha nave Foi Foi por amor Eu sei Sei Pessoal gerente Luciano Tá um cheio Cristiano aqui Eu me entrei E aí Luciano A você Foi bebê Foi Vinícius Zeghi Foi por mim Sai na rua Minha galera do Burinito Vem tá aqui na nave Diz aí Botei você no meu caminho Sem destino Eu fui andando Eu fui por aí Sem rumo Sem futuro Sem passado Sem presente Eu Eu me envolvi E toda a galera do Guaraná da Morena Também tá aqui velho Mas entenda que foi Foi por amor Eu sei Eu sei Lei dos mascarados Pá E eu me entrei A você Tiaguinho Tiaguinho Ó Quanto tempo falta Eu não sei dizer Só sei que falta pouco Vinatinho Playboy Obrigado O Enio Cleberson Também da Garretinha Chapirro Lussaldi Cara do Marajó Também tá aqui E ao virar as costas E a rainha da cama Ela dizia ontem Que eu não sou tu Sai vir Ah Poderosa Eu estou procurando Um homem de verdade Que tenha amor sincero E não de falsidade Que não precise Paga pra me possuir Militário E a nave do Sul Na Viajou Mas isso é coisa Que você já não entende Nós dois somos De mundos Muito diferentes Me dê logo Meu troco E pode E aí potinho Rubi Que eu não sou tua Precisamos conversar Sobre amor Se ele ainda vive Ou se apagou Se é realidade Ou não Essa que é a hora De escolares dos jovens Deixamos de fazer Coisas pequenas Como manda flores Ou poemas Coisas que alegram O coração O dia a dia Conseguiu Embraquecer Fez o romantismo Se perder No lugar de carinho Os brigas Foi o que restou Viajo marcante Mesmo se precisarmos Mesmo se precisarmos De um divã Vamos acreditar É um novo amanhã Solta o Devaldo Vamos juntos Meu rei Te amo Te amo Preciso tanto De você Vem Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Te amo E não aceito Te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a mim Essa aqui Tovem Viva e espera E vão Alguém que eu quero tanto O homem da nave chegou Fugiu de mim Um dia de O será Tiaguinho Luana O imperador Grande Chapuna Vem aqui de noite Me acompanha Vi ela hoje Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Desse pro Tiaguinho aí Mano Pensamentos Lindos momentos Chama ele O Tiaguinho A nave do som Preciso encontrar De uma vez Com esse homem Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Vem a chora Viva e espera E vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Obrigado meu parceiro Vem com o parceiro A Tchê dos fogos O plástico da Tchê De noite Vem a gente hoje Marcando presença Aqui na nave do som Fala o Tchê Aí é considerado Sempre né mano O homem da nave chegou O homem da nave chegou Hoje eu tô na viajou! DJ Tiaguinho Top, acionando as marcantes da Nave do Som. Quem tem uma amiga que dá o valor aí na marcante, aponta pra ela aí. Aponta pra amiga! Agora tu vai mandar o áudio pro teu ex! Se ele não deu valor, tu já sabe! Rumbi! Meu presidente Dodô! Rumbi! Esse novo amor eu encontrei e diz que esse novo amor me faz bem demais. Não sei nem se um dia eu te amei, o verdadeiro... E a mulher que não depende de homem pra nada, solta a voz agora! E momentos de prazer. E me cobre de carinhos e me faz feliz. E agora? Agora eu acredito no amor. E o que eu senti por ti foi apenas uma ilusão. Vai, sobe do pará! E faz muito mal. A poderosa Nave do Som. Chegou! A Nave do Som. Tudo isso foi feito pra você. Prepare-se para o voo mais completo. Novo Obe. A Nave do Som. Aniversário da Viajou! O Tiaguinho. A N15 disparou do som. Chegou! Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão. Que tomou conta do meu ser. O segundo consigo te esquecer. E meu parceiro Baluquinho, show desde ontem com a gente. Valeu, Baluquinho! Meu amor, sou louco. Nem dos Mascarados! Toda a família Corona Show também tá ali, valeu! E aí, Cristiano! Meu amor, me diga onde estás. O meu coração chama por... Olha, Camila! E o cara de pombo sem mancada. E a galera da segunda da discórdia. Gente, Luciano, o Dom chega! Aqui com o Cristiano Blast, mano! Eu preciso sempre estar e viver só o meu amor. Boca, topa! Te amo! DJ Lúcio tá aí com a gente! Um abraço, garoto! E aí, Lucas! Agora escute, meu amor, o que eu vou te dizer nessa... Vem pra nave, vou! Estar a você! Vou te amor... E vem contigo... A nave! ...dimensão! Vou conquistar... Seu coração, curtindo com você! E o Tiaguinho! Oh, vou te amor... Eu não consigo mais viver assim... Bora, minha XK! Eterna e fiel sempre! Você vota pra mim! Eu vou curtir o som, eu não pode me show... É um rezário, né? Obrigado, Elio Vandelein, com a gente! Lúcio Mosqueiro e a sua primeira dor! Eu vou curtir o som, eu não posso me show... Vou te dizer, eu não posso me show... Vai marcante, vai marcante, vai marcante! Com o Pi, é mais gostoso... A beleza da nave que vai te encantar... Com o Pi... E ali meu DJ Tiaguinho tá... Tiaguinho! Estremecida, viajou! Sinta no ar, no coração, a emoção de estar aqui... Vem, minha nave! Vem, minha nave! Não adianta esconder a nave, ela vai decolar... Da Amazônia pro Brasil inteiro, vem! Cunha teu sonho, Dudu! Cunha teu sonho, Dudu! É, Guri! Pode acreditar que ele é poderoso! O poderoso Rubi! É, Guri! Tem o Júnior considerado e o Júnior moreno... Agora jogamos pra cima e faz a pedra! Você vai voar! Faz a pedra! Faz a pedra! Eu tô falando do poderoso Rubi! É um show de som que contagia a multidão... Vem a sentir a emoção da nave fazendo a paz... A paz de meio cego! A paz de meio cego e conquistando seu coração... Número um! 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 Pra gente começar a viajar! O encontro das pedras! Quem aqui não conhece aonde começou... A evolução do som que ninguém superou! Há mais de meio século pensando em você... Sempre está na frente é o número um... O primeiro! A nave Tu já sabe, viu, Dono? Ei, filho Tudo que é novo começa aqui Só os melhores DJs pra você se divertir Qualidade de som sempre vai existir Enquanto houver o número um Poderoso Rubi É, filho, tu sabe Rubi é Rubi E tudo começa aqui Jamais vou esquecer quem idealizou Do pai para o filho o sonho realizou Jamais vou esquecer quem idealizou Minha pedra poderosa Essa pedra que o brilho jamais apagou A nave do som Rubi Número A nave do som A pedra mais preciosa Poderoso Rubi Jogar mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Bora esquentar tudo aí, Tiaguinho Campeão Campeão Três Dois Foga Campeão 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 Minha gente, vamos lá É no caldeirão da unha que a gente vai se encontrar Campeão, campeão ou heavy party Minha gente, vamos lá É no caldeirão da unha que a gente vai se encontrar E quem vai amanhecer na viação? Aqui o brega rola sopa e vai até o amanhecer É o leitário e o rubi A nave do sol Da mulher bonita aqui nesse caldeirão É no alã que eu te encontro e vou te dar meu coração Campeão, heavy party, minha gente, vamos lá É no caldeirão da unha que a gente vai se encontrar Campeão, heavy party, minha gente, vamos lá É no caldeirão da unha que a gente vai se encontrar Bora, 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 bora Rubi na vida o som A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louco também Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louco por ti Mil neitos mascarados só na manha, pai Vem, 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 vai dançando, vai dançando, vai dançando Toca dobra Rubi, a nave do som A nave do som Prepare-se para o voo mais completo Novo Rubi, a nave do som Vai, Tiaguinho! O que o Tiago e o prega das aparelhagens de Belém Vem dançar Vem dançar Vem dançar, meu bem Vem dançar O prega das aparelhagens de Belém Vem dançar Vem dançar, meu bem Vem dançar O prega das aparelhagens de Belém E a onda vai começar Corte do Tiaguinho, faz a pedra, rubi E todo mundo vai curtir, olha o boaginho já tarde DJ Edilson, DJ Edilson, como um príncipe negro arrebentando sem parar E de Tiago, 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 e de Tiago Tiaguinho Para as mulheres apaixonadas da nave Eu tenho medo deste sonho acabar Rubi Você é fogo, céu, até Toda a família Corona Show Obrigado pelo carinho, todo mundo Do ladinho, valeu Vem DJ Tiaguinho Top Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu nasci pra você Seu amor eu preciso Para viver É o aniversário da Viajou O sonho não pode acabar Esquetudo A festa vai começar Está na hora de dançar Qualidade digital Não te agir Não te agir Não tem Não prega Vai tocar DJ Brasil vai agitar Energia e emoção Vem 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 dançar Com rubi Vem dançar Vem dançar Vem dançar Com vibração Vem dançar Vem dançar Com vibração Vem dançar Vem dançar Neite Lorde é uma loucura Essa nave Quem chegou chegou A nave do som Chegou O som do povo Começa a construção O poderoso vai tocar Tudo que existe Em qualidade De som Ouro negro Você vai achar Nessa noite Só quero dançar Vou curtir Melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai O som é divino De muito valor E o comando É do DJ Braga Diz aí, meu irmão Oh, oh Só quero dançar Venha sentir calor Meu tio, hoje É só amor Cubi O Tiaguinho Vou viver a vida em paz Hoje vou no ouro negro Dançar Hoje vou no ouro negro Dançar Olha o pé da guarda Atila E vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Joga a mão pra cima E faz a pedra Faz a pedra Sai aí Jogos Eu vou no rei Eu vou no rei Vocês vão no robo Tá bom demais Viajou Meu maluquinho Apertem os cintos Minha tripulação Agora O comando Da nave do som Obrigado Obrigado Nossa amiga Tati da TF E também A transformação A enfermeira Zaliel Tá aí fazendo a pedra O Tiaguinho Você está bem Você está no som do Pará A nave do som E vai dançando E vai dançando Vai dançando Vai dançando O que é criado Minha nave Vem BJ Já já Ao lado Quero te tocar Quero ter você Minhos primos Já entregue Vai te enriquecer Daqui a pouquinho Tem o som Do lendário Pra você dançar Toca mais a volta E o show Da nave do som Vamos ver Quero te tocar Quero ter você Com o meu olhar O que é que você quer hoje Quero passar uma noite Com você Quero estar o tempo todo Com você Todos dizem que sou louco Pode crer Venha ver se é verdade Venha ver É pra dar puta Movimento, cenário Aí, Ricardo Marcelinho Enlouquece, viajou Galera dançadeira Que vai pra bebedeira Gosta de balançar Agita a festa inteira Agita a noite inteira Galera dançadeira Girando sem parar É o Tecnopop que chegou na área Galera sangue e bom Que não faz confusão É muita paz e amor É muita alegria Galera animada E é só diversão O Eduardo Nisse O Wagner No Civanha de Macapá Junto com o Thiago Giragatinha Giragatão É o Tecnopop O rei da diversão Giragatinha Giragatão É o Tecnopop O rei da diversão Joga a mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Todo mundo a mão pra cima Joga a mãozinha direita Segura, segura Abre o dedinho Joga a mãozinha esquerda Segura, segura Agora todo mundo Faz a pedra Faz a pedra Faz a pedra Tudo bem Faz a pedra Faz a pedra Tudo bem A inovação chegou 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 A nave do som Tudo isso foi feito pra você Fala, bachiscão Pra cima Apertem nos cintos Dá um cheque até lá Que o bicho vai pegar Ninguém segura A equipe XK Essa equipe é uma loucura E faz a condição Sinta só A tensão do Rubizão Bate 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 Rubizão A equipe XK Detornando a explosão Bate 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 A equipe XK Atentando a explosão Bora Esquitando Esquitando Minha nave Poderosa Nave do som Chegou Bora Minha Joração Que chegou, fala aí Tiaguinho Rubi, a nave do som A nave está de volta Rubi, a nave do som Alô galera do Pará, a nave está mais poderosa Rubi, a nave do som A nave está de volta Rubi, a nave do som Alô galera do Pará, a nave está mais poderosa Viu, você viu parceiro estopa Das produções aí no meio da galera Rubi, batendo essa foto e pregando na hora estopa Rubi, eu canto pra você meu Rubi Poderosa nave do som